Cabeça para cima, sem golpes baixos, não agarrem, escutem, cumprimentem. Bola, fica em pé, de frente. Bola, bora, fica em pé, bora, 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 bora. Isso, movimento, bora. 3, 2, 3, 3, 4, 1, isso, bora, isso, bora, respira, 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 respira. Bora, caralho. Não tem medo por ele, mas a dupla se caia. Bora, vai pra cima. Bora, bora, fecha agora. Abra! Abra! Isso, garoto! Vem, vem, vem! Fique em frente. Fique em frente para o lao! Fique em frente para o fazer. Fique em frente para o lao! Vai Gustavo, deixa a guarda. Boa Gustavo, deixa a guarda. Boa Gustavo. Deixa a guarda Gustavo. Isso, vai pra cima! Você vai pra cima! Responde! Responde! Vai, garoto! Responde! Isso, vai pra cima! Bora! Trabalha pra cima! Isso, caralho! Bora! Respondido! 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 Desconto! more! Respondido! Responda, Sorryin! desconto! Development! Trudida! Sinta a mão! Bora! Est twoi, now! Pédoa! Obrigado. O Mundo de Santos. Vamos ter base também. Paul e Matos. Desculpe o Rafael Chico. Desculpe. Corre! Amor! Corre! 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 Esquiva! 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 Corre! 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 Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Deixa a bola! Deixa a bola! Deixa a bola! Vai, deixa a bola! Boa! Mais outra sequência! Boa, garoto! Vai, deixa a bola! Deixa a bola! Vai, deixa a bola! Respira! 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 Tira a bola! Tira a bola! Tira a bola! Respira! Respira! Vai lá! Passei! Passei, tem uma direita aí! Soltando aí! Passei! Passei! Tá solto o treinador! Passei! Tá errado o treinador! Tem que arrumar o capacete! Colocou o capacete! O capacete vai na testa! Passei! Passei! Vai encaixar ele aí! Olha aqui, ó! Baixa! 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 Baixa mais! Baixa mais! E aperte a fita! Aperte a fita! Ok, parece que só a gente está vendo que está errado! Não, sério mesmo! Do lado de lá eles não estão vendo! Hum! Llamo é na testa! уем.. Baixa! Mantira! Aboa! Aboa! 전� Libr bench! Aboa! 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 O que é tudo? O que é tudo? É segundo Gustavo! É segundo Gustavo! Vai Gustavo! Vai Gustavo! Isso garoto! Vai Gustavo! Vai Gustavo! Vai Gustavo! Vai Gustavo! Aos mamães! O nome é Marcos Estúdio Ava, junto do Cão Tec Tiro-Mittas Team Armani Ibirap. Ibirap. O Digital Tiro. O Atlético, ele colocou O Atlético vencedou na luta que é o Atlético do PornHождения e o Atlético do PornHers, Próxima luta, Paul Matos, Espúdio Rafael Tim, Pedro Feitas, Tim Armani, Prepara, Ídolo Gabriel e Pedro Cristian.